Would all passengers traveling to Tokyo, please have your boarding passes and passports ready for boarding. Flight FR3421, now boarding at gate 21. Will, aterrissou, no céu de brigadeiro, o amor é verdadeiro, vai me ligar, vai me ligar, de bicicleta eu vou pra lá, passei no mercado, passei no mercado, tô apressado pra te amar, no nosso lugar. Eu vou pra casa do Wilson, pra casa do Wilson. Wilson Charles, Wilson Charles da Silva, um ser humano. Wilson Charles, Wilson Charles da Silva, maravilhoso. Aterrissou, no céu de brigadeiro, o amor é verdadeiro, vai me ligar, vai me ligar. De bicicleta eu vou pra lá, passei no mercado, passei no mercado, tô apressado pra te amar, no nosso lugar. Eu vou pra casa do Wilson, Wilson Charles. Wilson Charles, Wilson Charles da Silva. Eu te amo, eu te amo. Wilson Charles, Wilson Charles da Silva. Me deixa louco. Ele vive no avião, ele vive no avião, ele vive no avião, ele vive no avião, voando no céu do Brasil, ele vive no avião. Eu vou pra casa do Wilson, pra casa do Wilson. Wilson Charles, Wilson Charles da Silva, um ser humano. Wilson Charles, Wilson Charles da Silva, maravilhoso. Pra casa do Wilson, Wilson Charles da Silva, sensacional. Pra casa do Wilson, Wilson Charles da Silva, Silva. Aviação! 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 Na hora certa, cara. Falei que a Infraero tava de forma. Aviação! Gente, o avião ficou ótimo. A produção tá funcionando, Jocó. Ficou, e a banana dançando é sensacional, cara. A banana dançando.